Cinco minutos pra dupla e uma salva de palmas e o assunto é esse Por que acho bom cantar? Vamos ouvir Sebastião da Senha e Valditela Acho bom cantar porque cantar dá felicidade Onde moro tenho amigos, onde vou faço amizade Se chego trago alegria e se vou levo saudade Só sinto felicidade porque cantar não é ruim Quando eu afino a viola que fico cantando assim Eu sinto a alma voando nos céus azuis do Itaí Cantando repente assim arranjei uma querida Tenho casa, tenho amigo, não falta pão nem guarida Que se eu não fosse poeta nada seria na vida Com essa voz sustenida quando eu canto desse jeito Eu ressuscito os amores que sofreram algum defeito E hoje estão sepultados na sepultura do bem Foi cantando desse jeito que eu me fiz um sonhador Sou conhecido nas praças, amado no interior E o que seria de mim se eu não fosse cantador? Acho bom ser cantador porque vivo da cultura Que até quando eu tô doente fazendo literatura Se a doença não for grande o som da viola cura Cantando eu tenho estrutura que a natureza me deu Fiquei famoso no mundo, o Brasil me conheceu E quem quiser ser feliz, venha cantar como eu Falo sobre o pigmeu e mordomia de doutor Leveza do passarinho, cheiro da pedra da flor Foi pra falar dessas coisas que Deus me fez cantador Cantando é que eu beijo a flor, me retiro dos perigos Arranjo amigos novos, conservo amigos antigos Que eu não sou Roberto Carlos, mas tenho um milhão de amigos Frequento muitos abrigos em noite de cantoria Pecanto a treva da noite e os raios loiros do dia Nem amigo de vocês e sem cantar eu não seria É fazendo cantoria que eu sou feliz assim Amo as deusas da noite, bebo pelo botiquim E até os meus inimigos batem palmas para mim Seja aqui no Itaim, em Brasília ou em Moscou Cantando eu sou tão feliz quando estou fazendo um show Que até quem tem mais dinheiro não é feliz como eu sou Minha vida começou com essa tranquilidade Não ganhei muito dinheiro, posso falar a verdade Mas não tem ninguém que tenha a minha felicidade A minha felicidade me visita todo mês Por ser artista do povo e por do palco ser freguês E a maior felicidade é ser irmão de vocês Feliz canto pra vocês na glória do galileu Casei com uma nordestina que é matuta como eu Não ganhei na loteria foi viola quem me deu Cantando colega meu onde eu vou só recebido E quando a língua gagueja pra um verso sair perdido Um anjo desce do céu e cochicha no meu ouvido Palmas pra dupla Sebastião da Silva e Valditelis A primeira dupla concorrente hoje Um mote em sete pra Sebastião da Silva e Valditelis O tempo obriga a saudade morar no peito da gente O tempo obriga a saudade morar no peito da gente Cinco minutos, boa sorte, uma salva de palmas Minha saudade renova toda vez que eu estou cantando Porque canto me lembrando da minha primeira prova Lembro o pai cavando cova na roça de antigamente Pra gente botar semente naquela propriedade O tempo obriga a saudade morar no peito da gente Não tem ninguém que me ajude Matar a dor da saudade pelo peso da idade Pela falta de saúde Já perdi a juventude já tô todo diferente Velho cansado e doente avançado na idade O tempo obriga a saudade morar no peito da gente A saudade é violenta quando ela chega e ataca A nossa matéria a nossa matéria A nossa matéria fraca e ser feliz ninguém não tenta O uísque nem o uísque nem aguardente A boca faltando dente e a força na metade O tempo obriga a saudade morar no peito da gente A minha infância A minha infância passou Todo dia, toda hora No meu peito se escora, me maltrata, me limita Não visto roupa bonita Não preciso de usar pente Que o meu cabelo da frente já caiu mais da metade O tempo obriga a saudade morar no peito da gente Meu tempo bom terminou Quando a infância partiu A mocidade saiu E a velhice chegou Meu cabelo desbotou Já fiz implante de dente Do que eu fiz antigamente Não faço mais a metade Que o tempo obriga a saudade morar no peito da gente Fui novo, amado e querido Poema das madrugadas Tive muitas namoradas Onde fui, fui recebido E o cabelo empreitecido Ficou todo diferente Acho que daí pra frente Veio a infelicidade Que o tempo obriga a saudade morar no peito da gente Tive uma vida sadia Diferente de a doutrona Naquele tempo de outrora Quando a infância existia Eu cansei Eu cansei de ter por dia 10 negras na minha frente Hoje é só uma somente E não me dá nem vontade Que o tempo obriga a saudade morar no peito da gente No tempo No tempo que eu podia Eu vivia de algazarra De festa, forró e farra Madrugada e boemia Mas acho que hoje em dia Fiquei todo diferente Eu só não mudei pra crente Mas já deu muita vontade Que o tempo obriga a saudade morar na alma da gente Música Hoje eu tô nessa tristeza Meu corpo sentindo dor A máquina do meu amor Já tá sofrendo em defesa Pode ser uma princesa Se passar na minha frente Hoje eu estou diferente Não acho mais novidade O tempo obriga a saudade morar no peito da gente Palmas pra dupla Sebastião da Silva e Valditeles O modo em 10 se diz assim Deus levou para o céu o cantador Mais querido do povo do sertão Deus levou para o céu o cantador Mais querido do povo do sertão Palmas pra os cantadores Vamos ouvir Cinco minutos e boa sorte Poetas Foi princesa a cidade que nasceu Paraíba do Norte O seu estado Repentista Bastante respeitado E além disso Canhoto como eu Música Lutou muito Lutou muito Cantou Lutou Venceu Foi herdeiro da nossa profissão E além disso Foi grande cidadão Mensageiro da paz e do amor Deus levou para o céu o cantador Mais querido do povo do sertão A viola perdeu um general O quartel do repente está de luto Cantador como o João eu só escuto Quando for para a corte universal Muitos foram chorar no funeral Eu não fui pra não vê-lo no caixão Que se eu visse um caixão levando o João Morreria sofrendo a mesma dor Deus levou para o céu o cantador Mais querido do povo do sertão Nunca mais o sertão será cantado Da maneira que tanto João cantou Esse especialista Deus levou E ninguém pôde herdar o seu legado Como o João nunca pode ser clonado Acho que o autor da criação Fará outro com a mesma inspiração Com o mesmo tamanho a voz a cor Deus levou para o céu o cantador Mais querido do povo do sertão Ouro, velho, sumé, prata e monteiro Os ouvintes de João estão chorando São José do Egito está rezando Pela alma do nosso companheiro Ei, princesa Isabel Ei, princesa Isabel O desespero tomou conta de cada coração Afogados da bira e solidão Comungando e chorando a mesma dor Deus levou para o céu o cantador Mais querido do povo do sertão No momento que o gênio faleceu Foram as horas mais tristes da manhã Se ouviu o agouro da calã Alarmando que João já faleceu Entre as nuvens a lua se escondeu Com tristeza escondendo o seu clarão E depois veio o sol dando pressão Que perdeu o seu brilho, a sua cor Deus levou para o céu o cantador Mais querido do povo do sertão Quando a moto bateu no meu artista Vazou rio de pranto em cada rosto Acho até que até Deus sentiu desgosto Quando a morte levou meu repentista Eu não quero dizer que o motorista Dispultou se bateu e matou João Mas com mais um pouquinho de atenção Tinha feito para nós grande favor Deus levou para o céu o cantador Mais querido do povo do sertão Como tudo é mistério no final João saiu da questão João saiu da questão dos embaraços E Jesus Cristo no céu Abriu os braços para dar um abraço fraternal E naquele momento crucial Quando o espírito saiu de João Jesus Cristo estendeu a sua mão Transformou seu espírito numa flor Deus levou para o céu o cantador Mais querido do povo do sertão Estão rezando para João em Limoeiro João, Pessoa, Recife, Petrolim Poçoró, Fortaleza e Teresina Em São Paulo, Brasília e Juazeiro Lá em Serra, Talhado e em Salgueiro Estão fazendo corrente de oração Nas jazeiras, Pombalo e Conceição Onde João foi tratado com amor Deus levou para o céu o cantador Mais querido da nossa provisão Porém, João lá no céu não está só Ele está arrumando e com fotinha João Severo de Lima João Severo de Lima e Estrelinha E seu amigo maior Manel Filó Está com Dimas Batista, Pinto e Jó Com Manuel Clemente e Nerculhão Está com Bril de Trinsante com Cancão Otacílio Batista e Encerrador Deus levou para o céu o cantador Mais querido do povo do sertão Palmas para a dupla Parabéns Parabéns, Sebastião da Silva e Valditeles Vamos cantar a alegria que a obrigação me ensua Deixe João pra lá Deixe João pra lá do sol, do céu, das nuvens, a lua Rogue por Deus verdadeiro Fique em paz, meu companheiro Que a vida continua João foi do cinto e da rua pra quem tirei meu chapéu Mas agora o corpo dele já está no mausoléu A morte venceu a guerra Deus olhe pra nós na terra E cuide de João lá do céu Deixe João em paz no céu Deixe João em paz no céu Que Deus está lhe acompanhando Alegre como ele era Que sempre viveu cantando Sempre mandando emoção Eu acredito que João Não quer ver ninguém chorar Na terra Eu vi João cantando na frente De muita gente O matuto do sertão Que mais cantava a repente Fez pena ter falecido Na terra foi tão querido E hoje tão longe da gente Mas quero daqui pra frente Retirar da minha ideia Mágoa, tristeza, amargura E o rabi da galileia Lá do céu possa me olhar E de lá abençoar Nossa querida plateia João deixou sua plateia E a casa do camponês Quisera Deus permitir Ele na terra outra vez Se Deus desse a ele um dia Ele fazia poesia Eu quero dar pra vocês Muito obrigado a vocês Netos, filhos, tios, pais Rico, pobre, preto, branco As camadas sociais Deus o Pai Celestial Ajude que ele vá Faça outros festivais No reino dos imortais No reino dos imortais Está na Santa mansão Mas por enquanto Eu termino a nossa programação Meus últimos versos saíram As poucas que me aplaudiram Agora rezem pra João Vai a minha gratidão E a quem o festival fez A Erivaldo da Silva Que sou amigo e freguês É o meu único respaldo Deus abençoe Erivaldo E proteja todos vocês João nos deixou esse mês Está no céu do prometido Se coração se arrancasse Pudesse ser dividido Quando João adoeceu Eu tinha arrancado o meu E João não tinha morrido Vamos pra Sebastião da Silva A Erivaldo da Silva